Deputado, professor Cleiton, nobres deputados que sempre estão conosco aí nessa luta aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputados incansáveis nessa luta, nessa batalha do dia a dia. Sejam bem-vindos, muito boa tarde, queridos amigos deputados. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da Comissão. Esta Presidência informa que fará a leitura dos requerimentos que serão submetidos à votação em bloco e, se algum parlamentar não estiver de acordo, favor se manifestar. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos de autoria deste deputado. Preparam-se que são muitos, viu, nobre Fernando e nobre professor Cleiton. Bom, o secretário subscreve, vem então nos termos do artigo 100 do requerimento interno, solicitar que seja realizada audiência pública para debater os direitos enfrentados, os desafios enfrentados pelo turismo do Estado de Minas Gerais e toda a sua cadeia produtiva ao longo desta pandemia do Covid. O deputado subscreve, requer que seja ainda dada a ciência, muito bem, deixa eu fazer aqui, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do jornalista Maria de Lourdes Vasconcelos Camilo, conhecido como Lurdinha Camilo, uma das fundadoras do jornal Brand News dos Postos de Caldas, que há 45 anos, dedicava suas páginas, dedica a divulgação de turismo daquela região. Deputado, então, que subscreve, solicita que seja realizada audiência pública para debater sobre a importância do queijo artesanal para a valorização da gastronomia do Estado e seu potencial para a geração de renda. do mesmo deputado Mauro Tramonte, requer aí que seja realizada audiência pública para debater a importância da cachaça mineira na gastronomia e no turismo do Estado. Do mesmo deputado Mauro Tramonte, seja realizada audiência pública para debater sobre a aplicação e efetividade do selo evento seguro para o setor de turismo de toda a cadeia produtiva. do mesmo deputado Mauro Tramonte, seja encaminhada ao excelentíssimo governador do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para que verifique a possibilidade de suspensão de cobrança da taxa de segurança pública dos bombeiros para as empresas do setor de turismo e toda a sua cadeia produtiva, incluindo eventos, gastronomias, pelo prazo de 18 meses, considerando que ainda não voltaram integralmente as suas atividades. Esse mesmo deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao Ministério do Turismo, pedido de providências para que inclua esta Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na rede colaborativa para a prospectiva do Programa Nacional de Turismo Gastronômico, considerando a grande diversidade gastronômica do Estado aliada ao turismo. deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao anexo Ministro do Turismo, pedido de informações sobre o resultado da oficina Desafios e Oportunidades para o Turismo Gastronômico no Brasil, naquilo que foi proposto ou debatido para o Estado de Minas Gerais. Deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao excelentíssimo governador do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para que promova esforço junto ao Governo Federal para garantir a celeridade na regulamentação do queijo Minas artesanal, considerando sua relevância para o conhecimento e reconhecimento e fortalecimento da nossa gastronomia e atração de investimentos para o setor do Estado. Deputado Mauro Tramonte, seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, pedido de providências para que verifique a possibilidade de liberação de linha de crédito especial para o setor turismo e sua cadeia produtiva, incluindo eventos de gastronomia com carência para pagamento após a reabertura das atividades econômicas no setor em todo o Estado. O deputado Mauro Tramonte, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para que verifique a possibilidade de sessão imediata dos equipamentos públicos do Estado, por meio de editais de ocupação, para promoção de eventos, especialmente da cadeia produtiva do setor de turismo, com incentivo para as produtoras locais, considerando a urgência de amparo ao setor, incluindo a gastronomia. O deputado Mauro Tramonte, então, requer que seja realizada audiência pública para debater o destaque do vinho mineiro e seu potencial de atração para o turismo gastronômico do Estado. O deputado Mauro Tramonte, seja realizada audiência pública para debater relevância dos doces mineiros e gastronomia e turismo do nosso Estado. Faço a presidência ao novo deputado Fernando Pacheco, por se tratar de proposições de minha autoria, essa votação, senhor presidente, que assume agora aí, os requerimentos, cada um por sua vez, pelo processo nominal de votação. Passa a palavra a vossa excelência, deputado Fernando Pacheco. Deputado Mauro Tramonte, nosso presidente efetivo da Comissão de Turismo e Gastronomia, Boa tarde, boa tarde também ao professor Cleiton. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Voto sim. Como vota o deputado professor Cleiton. Presidente, primeiro eu quero parabenizar o nobre presidente e deputado Mauro Tramonte pelos requerimentos de grande relevância e pelas temáticas de futuras audiências públicas que tanto valorizam o turismo e a gastronomia mineira. Portanto, eu voto sim a todos os requerimentos. Presidente. Eu também, deputado Fernando Pacheco, como presidente nesse momento, voto sim aos requerimentos em bloco do deputado Mauro Tramonte. Aprovado os requerimentos votados de autoria do deputado Mauro Tramonte. Nesse momento, devolvo a presidência ao nosso presidente efetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Fernando Pacheco. Muito obrigado, professor Cleiton. Primeiramente, antes de terminar, eu queria agradecer aqui o secretário Leônidas Oliveira, secretário de Cultura e Turismo do Estado, que nós recebemos aqui o manifesto dele, parabenizando a toda a nossa equipe aqui da Comissão de Turismo e Gastronomia. E agradecendo ao secretário por deixar aí portas abertas da sua secretaria, para que a gente possa trabalhar em conjunto, que é muito importante a gente ter essa parceria. Em segundo lugar, desejar aqui ao nosso querido Fernando Pacheco, que está com Covid, que possa recuperar muito bem. Você está em casa, eu estou achando que você está muito bem, está aí forte. Se Deus quiser, não será nada não, viu, meu querido? E eu gostaria de saber se o professor Cleiton gostaria de usar a palavra, o professor Fernando, o deputado Fernando também. E eu gostaria antes só de dizer uma coisa, que vocês viram que esses requerimentos aqui, nós vamos ter muito trabalho, né, senhores deputados? Teremos muito trabalho, muitas coisas pela frente, muitos desafios, porque nós ficamos muito tempo parados. Lá no começo, antes da pandemia, muitas ideias, muitos projetos poderiam ser realizados. Infelizmente, a pandemia veio, atrapalhou muito a nossa comissão, os trabalhos da nossa comissão, infelizmente, nós pudemos colocar em prática, justamente por causa da pandemia, do afastamento, não pode aglomerar, enfim. Muita coisa aí não rendeu, mas não foi por nossa culpa, foi por culpa de tudo que aconteceu nesse nosso país, e que acontece também no mundo todo. Então, eu conto com a colaboração valiosa do professor Cleiton, também do Fernando Pacheco, para que nós possamos levar essa comissão aí no mais alto patamar aqui de respeito à gastronomia, ao turismo, enfim. A ajuda a esse povo tão sofrido de eventos que a gente tem aqui. Tenho certeza que com essa equipe que nós temos aqui, nós vamos fazer história e também muitas proposições, muitas coisas boas, vamos propor para Minas Gerais. Professor Cleiton, gostaria de usar a palavra? Gostaria, presidente. Pois não. Quero também desejar toda a bênção de Deus sobre a vida do deputado Fernando Pacheco, pedir que ele o proteja nesse momento. Eu que passei um grande transtorno por essa doença, mas muito feliz de vê-lo dessa forma e, se Deus quiser, não terá nenhum tipo de complicação. E, ao mesmo tempo, reforçar meu voto aqui, meu voto de congratulações, de parabenizá-lo mais uma vez por trazer a essa comissão temas tão importantes e tão relevantes. e, como o senhor bem disse, deputado Mauro Tramonte, é o momento da gente correr atrás do prejuízo. E o prejuízo foi grande, tanto para o setor de turismo, quanto para o setor de gastronomia, quanto para o setor de eventos. E nós temos uma grande responsabilidade, inclusive, de algumas audiências que nós votamos, algumas audiências que nós, na antiga composição da comissão, aprovamos e não conseguimos realizar uma delas na sua querida posse de caldo. Exatamente. Quando nós aprovamos um requerimento para debater e discutir a revitalização do turismo no sul de Minas. E eu tenho certeza que, mesmo diante de todos esses desafios, nós conseguiremos cumprir todos. Então, mais uma vez, parabenizo e vamos juntos e Deus nos fortaleça cada dia mais porque a nossa missão, juntamente com o secretário Leônidas, que é um grande parceiro dessa comissão, é uma missão de resgatar, revitalizar e recuperar a vida de muita gente que depende dessas atividades. Um abraço. Obrigado, professor Cleito. Nobre amigo Fernando Pacheco. Pela ordem, presidente. Eu quero, primeiramente, agradecer todos os mensagens de melhora e essa Covid, eu fui descobrir sexta-feira, mas eu acho que ela tinha dado falso negativo e eu já estava com Covid há duas semanas atrás. Então, eu não estou com sintomas e estava achando que era uma dengue, até comentei com o professor Cleito e não era dengue. O teste deu negativo, mas eu repeti outras vezes e aí deu positivo, mas eu estou no isolamento porque o risco de transmissão ainda existe, mas graças ao bom Deus e a Santa Rita de Cássia, eu passei por essa até de forma psicologicamente melhor, porque não sabia que eu estava com Covid e isso ajuda muito, porque é uma doença que mentalmente derruba muitas pessoas, só de contrair o vírus. Então, eu estou me recuperando, já estou com as minhas forças quase que normais, mas ainda com muito risco de transmitir para os meus familiares, para os meus amigos e para os colegas de trabalho da Assembleia. Então, em função disso, eu estou mesmo em quarentena por mais um tempo, até perdi a data da vacinação que seria hoje por estar enfermo com o resquício do vírus, mas não há de ser nada não, o professor Cleito teve dois episódios severos e nos serviu de alento, professor, a sua luta que nós oramos juntos, pensamos juntos, o senhor foi um guerreiro, um modelo, um exemplo para todos poderem buscar força na fé, na crença de Deus que esse vírus ele é danoso, mas nós somos muito mais fortes e eu tive a prova disso nesse período de ter sido abençoado por não ter percebido que eu estava com a doença e ter superado ela até o momento. Mas também, deputado Mauro Tramonte, presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, eu quero dizer que os seus requerimentos, eles são necessários a tempo e a hora, eu tenho o seguinte entendimento, deputado, que o turismo e a gastronomia, eles não são expectativos, eles são garantias para a economia, para a nossa cultura, para o nosso costume, para o nosso jeito mineiro de ser. Então, nós temos exemplos nos seus requerimentos que agora foi aprovado e em tantos outros que irão vir, eu também já estou me preparando para apresentar projetos de leis e requerimentos e nós todos, né, dessa comissão, com os nossos ideais, os nossos conhecimentos, somos capazes, sim, deputado Mauro Tramonte, somos capazes, sim, deputado professor Pleito, de poder fazer esse conhecimento ser transformador e nós mudarmos o cenário de riscos e de prejuízos para um de oportunidades. Eu acho que a gastronomia, o turismo, promove muito bem isso de uma forma sustentável, de uma forma agradável, prazerosa e que irá contra esse momento de afastamento, que irá contra esse momento de ter afetado principalmente as pessoas ligadas a culturas, foram os primeiros a parar e serão talvez os últimos a voltar. Então, essa comissão, ela é de suma importância, porque ela é uma garantia, uma garantia pra nós da Assembleia, é uma garantia para as nossas regiões, o nosso Estado e pro nosso país. Nosso país tem tudo pra aproveitar esse modal de alternativa da economia, uma economia criativa, uma economia sustentável e que poderá fazer nós darmos aqui nada necessário. Por último, presidente, você me perdoa, eu estou só estendendo o tempo, mas eu queria também parabenizar o professor Cleito, que foi lido hoje no plenário a CPI da CEMIG, na qual ele capitaneou e que agora já tem os membros que irá escolher o presidente, pra também o presidente escolher o relator. Quero, professor Cleito, desejar não só sorte, porque sorte não existe, existe preparação e conhecimento. E aí as coisas acontecem e aí as boas sortes que todos falam confluem pra quem trabalha, pra quem tem um propósito e pra quem se compromete com o Estado de Minas Gerais, como vossa excelência, se comprometeu em defesa desse Estado quando abriu essa CPI. Fui um dos assinantes com muito orgulho, porque não só acredito nos seus ideais, nas suas ações, como também acho que nós temos que quebrar o paradigma da inércia do que vinha dando errado e continua errado. E também da ineficiência do que poderia ser muito mais vantajoso e não o é. Então, eu quero nesse momento, mesmo estando na Comissão de Gastronomia e Turismo, saudar a vossa excelência pela CPI da CEMIG e desejá-lo muito ânimo e pode contar comigo. Estou à sua disposição sempre. Muito obrigado, presidente Mauro Tramonte. Parabéns, deputado professor Cleio. Obrigado, deputado Fernando Pacheco, vice-presidente dessa comissão, também obrigado ao professor Cleito. A informação é que temos que na segunda-feira, 14 horas, serão escolhidos o presidente e também o relator dessa CPI da CEMIG. Nós vamos, claro, acompanhar tudo isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima reunião. Obrigado. 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 Obrigado.